E aí Lena, Rapo Aya, oi kamikoneakoti nizungu kakê Ufanya kamba eunaketi nizungu kê Chiki Ah, fica, 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 arauzi Ainda aqui, o outro, o outro, a gente vai fazer a sua mãe É, só É, só É É Jú Jú, Akuna É Amna É Akuna, aiuele É Tini Tupa É Tua, água lisa Tua, água lisa, só água a pouco A água lisa, Mark A água lisa, Kalil Cura Tore o deja O que você está fazendo? 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 O que é isso? Fique a circle, round it. É, é um goje, se mame apopo. Ah, é sasa malu lipo? É. Enda a stepu, kamad, sano. É, ivo, ivo. Stepu, tano. E sabo, moja. Bili, tatu, bile, tano. Apo, imbide tatu. Moja, bili, tatu. Apo, se mame apopo. Ah, goje, goje, goje. Stepu moja, stepu moja. Numa, stepu moja apopo. É. Aham. Laca, apopo. Numa, stepu moja. Numa, stepu moja apopo. Numa, stepu moja apopo. É. Apo. Sasa, stepu moja. Eh, aham, ngotja, ngotja, ngotja. Apo. Hunduka. E aí, a a, Godra Godra, paga ube 用ikam kumoja e vi kando Godra La sal Sima macuapo O que você está aqui? O que é isso? Amém. 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 Sim. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL